Olá, meu nome é Dani Rebolas, corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje é a série número 3 de Lake Nona, que eu vim mostrar para vocês. Eu estou aqui agora no Mose Park, mas hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho de tudo ainda para vocês. Eu vou mostrar a área de Village Walk um pouquinho, vou mostrar as quadras de tênis, que é a USTA, vou mostrar para vocês o KPMG, que é... Tudo isso eu tinha falado no vídeo que eu fui no Paulo Paternes, e aí eu resolvi então fazer os vídeos, como eu tinha falado no vídeo número 1, que era para mostrar tudo aquilo que eu falei lá no vídeo, né, do canal Perguntas, do meu amigo Paulo Paternes, e eu quis mostrar visualização mesmo para vocês. E o Mose Park eu tinha esquecido de falar, e é um parque maravilhoso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vários takes que eu fui fazendo aqui dentro. Esse parque eu vinha muito aqui, porque a gente andava de jet ski aqui, depois a gente acaba, acho que, não sei, a vida acontece e a gente para de vir um pouco aqui. Mas aqui tem rampa para barco, tem para jet ski, a gente é ligado nos dois grandes lagos de Lake Nona aqui, um que está aqui na minha frente, tem os pavilions aqui, tem a parte de banheiro, vocês podem reservar para fazer as festas de aniversários aqui, acima de 25 pessoas, eles exigem que façam a reserva para usar os pavilions, mas abaixo de 25 pessoas não é necessário, vocês podem vir para fazer um piquenique, para fazer um churrasco aqui, que não precisa reservar na verdade, é o first come first serve que a gente fala aqui, né, ou seja, o que chegar primeiro pega, né. E esse lugar aqui, tem muitas casas aqui com áreas, com terrenos grandes e que dá para o lago, então tem muita, você vai ver que tem muitos docas aqui mesmo para barco, nos dois grandes lagos, na verdade. E tem um canal que liga esses dois grandes lagos, que é maravilhoso, para quem tem barco, para quem tem jet ski, vale a pena vir conhecer, e às vezes que você não tenha, que você pode vir aqui só para passar uma tarde gostosa com a família, para entrar aqui é 3 dólares, se for duas pessoas dentro do carro, ou 5 dólares de 3 a 8 pessoas dentro do carro. Então é por carro, e aí depende da pessoa, da quantidade de pessoas que tem dentro do carro. Vamos lá conhecer? Quis mostrar para vocês desde a entrada, né, do Moos Park, antes de chegar no Moos Park, então quando você vem pela Narcúce, você entra no Moos Park à esquerda, segue ele toda a vida, até chegar nesse parque aqui, que nós vamos mostrar agora. Assim que você chega na entrada, tem essa, tipo, essa pontezinha aqui, quando você vai olhar agora do lado direito, esse canal é onde eu falo no vídeo que liga um lago ao outro, esse canal é muito lindo. O Moos Park, ele é construído em cima de 1.551 acres, o horário de funcionamento deles no verão é das 8 da manhã às 8 da noite, como eu disse no vídeo, 3 dólares de uma a duas pessoas, e 5 dólares a entrada por carro entre 3 a 8 pessoas. Aqui, muita gente, eles reservam esses pavilhões ali, para fazer festa de aniversário, para você fazer um churrasco, essas coisas, vocês não precisam usar o pavilhão, mas para reservar o pavilhão, aqui é onde é a entrada do barco, né, para você sair com o barco e ir com o jet ski ali. E o pavilhão, é para você fazer a reserva, se você quer fazer uma festa de 1 a 50 pessoas, é 50 dólares, e de 51 pessoas a 100 pessoas, é 75 dólares. Aqui, essa área aqui, ó, é onde as pessoas vêm acampar. Você pode trazer, então, a sua tendinha, o seu camping, e você também pode vir com a RV também. Aqui, então, é um lugar onde vocês possam estar entrando, para fazer a... para você fazer o seu acampamento. Muita gente que vem fora do estado, né, da Flórida, inclusive, que quer vir para a Disney, eles escolhem o Moll's Park para vir. Apesar de ser 30 minutos da Disney, né, porque esse parque aqui é em Lake Nona, mas muitas pessoas gostam de estar, porque tem muitas trilhas aí, mas você não pode trazer animal de estimação. Isso é legal eu salientar, porque às vezes tem muita gente que está, que leva, né, os seus cachorros e tal. Aqui é somente service dog que pode trazer. Também não pode trazer álcool. Eu já vi gente até trazendo, mas pelo parque mesmo, pelas regras do parque, não pode. Tem muitas trilhas na natureza, tem, agora acabou de passar aí, vários lugares que é onde tem banheiro, tem, inclusive, para tomar banho. Então, se você quiser trazer o seu caiaque, você pode trazer. Tem umas partes aqui agora que eles estão em reforma, mas aqui onde está o lago, o Lake Mary, tem muita gente que vem e traz caiaque para andar de caiaque aqui. É um lugar muito gostoso. Aí no meio é onde ficam os pavilhões que vocês podem estar alugando. Esse daqui do lado esquerdo também é um lugar onde você pode tomar banho, são banheiros. Hoje tinha um casalzinho aí que estava curtindo essa natureza incrível. Essas árvores são maravilhosas. É muito grande o parque, né, são em 1551 acres. Vale a pena vocês virem conhecer. Aqui na saída do parque, eu quero mostrar para vocês que assim que a gente sai desse parque, do lado direito, quando a gente entra, a gente está aqui de novo na Moss Park, a gente vai virar agora do lado direito e nós vamos conhecer uma área que é pouco conhecida aqui, até mesmo pelos moradores. É uma área que a gente considera são terrenos muito grandes que tem em Lake Nona. E eles fizeram, como faz parte, né, você pode ter acesso ao barco. Então é bem aqui onde você vira, que tem vários, tem o Live Oak States, é um condomínio grande. Tem o Eyes of the Pines. Aqui eu estou mostrando um pouquinho para vocês a vista aérea, porque essas casas são para o lago e tem terrenos de um acre, um e meio. Então aí depende de cada casa. Mas pouca gente conhece essa área. A gente brinca que parece uma área rural aqui em Lake Nona, mas de verdade são muito poucas pessoas que conhecem essa área e é muito bonita. Tem casas de 900 mil a 1 milhão e meio, 2 milhões, aí tudo depende do tamanho da casa. Mas que vale realmente a pena vocês virem dar uma passeada aqui. E tem inclusive ranchos que criam cavalos aqui. Você pode ver essa área aqui, os terrenos são bem grandes e as casas são grandes também. Mas vale a pena porque realmente são muito poucas pessoas que vêm nesse lado de Lake Nona. Eu tenho clientes que às vezes pedia para vir exclusivamente só nessa área, porque muita gente acha que é só Winter Garden que tem, Windermere, mas Lake Nona, apesar de ser uma pequena parte de Lake Nona, não é só tecnologia que a gente tem em Lake Nona. A gente também tem essa área mais de rancho. Eu não digo fazendas, mas é uma área de rancho. Olha que casa maravilhosa. E isso realmente é uma coisa que me encantou quando eu cheguei há 10 anos atrás em Lake Nona. Aqui eu ainda mostro um pouquinho de algumas outras casas para vocês. Mas o que eu vou mesmo agora, a partir desse vídeo, eu vou voltar aonde a gente finalizou o outro vídeo da série 2 de Lake Nona. Então quando eu voltar, eu vou voltar depois pela Narcússia, onde a gente tinha terminado de ver o Lake Nona Country Club. E aí nós vamos hoje então conhecer, continuar na parte da 32827 para a gente conhecer o Village Walk. A gente vai conhecer um pouco do Village Walk, um pouco do Enclave, um pouco também do USTA, que é da parte de tênis, e também o KPMG. A gente vai estar falando um pouquinho também nesse vídeo. Eu achei incrível esses lugares. Muitos desses lugares aí, eu passei uns 6 anos atrás e mudou muito. Nem conhecia mais essa área. Porque como eu falo, é área específica aí para quem gosta de um terreno maior, que possa guardar o RV e coisas assim. Então como eu falei, voltei para a Narcússia, aqui do lado direito fica o Lake Nona Golf Club. Aqui a gente vira a direita, aí já vai para, nós vamos para conhecer o Enclave, o Village Walk, o KPMG. O Enclave é um condomínio que foi feito agora novo, de um ano e meio, dois anos atrás, e que é esse daqui agora, que a gente vai conhecer rapidamente por uma vista aérea também. E as pessoas do Enclave, eles usam o mesmo amenities, a mesma área de lazer de dentro do Village Walk. E isso eu achei bem legal, porque é um condomínio pequeno, são casas que dá para o lago e os terrenos um pouquinho maior. Aí vocês vão ver a vista agora, a vista aérea linda que é do Enclave, uma área verde maravilhosa, e as casas são maiores. Então, para quem gosta, a gente chama de estates, são casas maiores, de maior de 60 pés de frente. Como não tinha casas mais para construção no Village Walk, eles fizeram esse bem na frente, usaram, deixaram a reserva aí atrás, aquele lago lá atrás, dá também para o Lake Nona Golf Club. E eles fizeram, então, esse condomínio, já um condomínio menor, mas eles usam as mesmas amenities do Village Walk, que a gente vai conhecer agora também. O Village Walk é um condomínio com portaria 24 horas, o Enclave, ele é fechado, mas ele não tem porteiro, não tem guarda. No Village Walk já tem guarda. Essa aqui agora, antes de eu mostrar o Village Walk, vamos conhecer o KPMG Lake House. É um centro de aprendizado e treinamento de última geração. A KPMG é uma rede multinacional com sede na Holanda e em Londres. Eles gastaram cerca de 450 milhões de dólares nesse terreno deles, que eles compraram, em 55 acres aqui em Lake Nona. A empresa, essa rede, eles têm 265 mil funcionários. E eles usaram esse Lake House, como se chama Casa do Lago, eles usam como um centro de treinamento, eles falam onde os funcionários se encontram para aprender, para recarregar as energias, retribuir à comunidade. Então, os funcionários, eles podem usar essa Facility sem custo nenhum. É como se fosse um hotel para eles. E eles escolheram o Lake Nona por ser próximo do aeroporto, aqui em Orlando, e por ser em Orlando também, onde é uma cidade muito visitada, por causa dos parques e tudo. Então, realmente, eles são uma das maiores, das quatro maiores organizações de contabilidade, essa empresa. Eu fiquei conhecendo há pouco tempo. Aqui agora, a gente vai entrar, então, no Village Walk, que esse é um condomínio, né, com portaria 24 horas, com porteiro. Ele é... Cada casa que você coloca aqui, gente, se ela tem vista para o lago, se ela tem uma vista bonita, é tudo, na mesma semana, ela é vendida. Ele tem muitos lagos aí dentro, a área de lazer deles é maravilhosa, possui academia de ginástica, livraria, tem quadras de basquete, tem loja de conveniência aí dentro. Inclusive, é um dos... É o único condomínio fechado aqui em Lequinona que tem um posto de gasolina. É isso mesmo, ele tem um posto de gasolina dentro aí do Village Walk. O condomínio é incluído, quando você paga o condomínio, o HOA mensal, ele é incluído na internet, os cuidados da grama, inclusive até nas singles families, que isso não é muito comum aqui. E a single family sempre é o proprietário que paga separado. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, esse é um vídeo que ficou um pouco longo, porque eu quis mostrar um pouco de cada coisa aqui de Lequinona ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão estar aprendendo bastante aqui com Lequinona. Bom, saindo agora do Village Walk, a gente entra à direita e já chega no USTA, que ele é o maior centro de treinamento de tênis dos Estados Unidos, com 100 quadras de tênis. Eles têm programas de desenvolvimento inovador, tornando-se um destino de treinamento para jogadores tanto profissionais como universitários e também amadores. Olha o tamanho desse centro de treinamento, gente. Ele é muito grande. Ele é aberto ao público e ele foi construído em cima de 64 acres. Eu coloquei esse mapa aí só para a gente se situar no vídeo 1 e o 2, essa parte que está em retângulo, é onde a gente chegou a conhecer no vídeo 1 e 2. No começo desse vídeo, do Série 3, esse meio círculo aí, é onde a gente estava, no Mose Park, e logo depois do Mose Park, onde tem o KPMG, Lake House, é onde a gente veio conhecer, junto com o USTA. Era só mesmo para a gente ter uma ideia, para vocês terem no mapa. E aí, gente, vocês estão gostando dessa série de vídeo de Lake Nona? Eu espero que sim. Deixa aqui abaixo o seu feedback do vídeo. Também curte o vídeo aqui, se inscreva no meu canal, que isso ajuda também. A gente está mandando para mais pessoas esses vídeos. E também comente se tem alguma coisa a mais que vocês querem ver de Lake Nona ou de outra região também. Eu ainda não acabei ainda com o Lake Nona. A gente tem várias coisas ainda para mostrar. Lake Nona parece ser pequeno, mas esses 18 mil habitantes que temos aqui, eles estão bem espalhados, no meio de muita natureza, como vocês puderam ver hoje no vídeo. Vocês puderam verificar que Lake Nona realmente também tem muita natureza. Não é só a parte tecnológica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada.